Perguntou a equipe, respondeu... A bolha nervosa. 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 A cheia é nós! O mar é que é nosso 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 Atenção guerreiros da capoeira, abram a roda Atenção guerreiros da capoeira, abram a roda Atenção guerreiros da capoeira Atenção guerreiros da capoeira, abram a roda Atenção guerreiros da capoeira, abram a roda Quando eu curto o funk, eu viro criança A gata rebola e o corpo balança Sou da cidade de Deus e nesse embalo eu vou Dançando o birimbal e o break voador Se você é funkeiro, se ligue na minha Deixa a briga de lado e vem curtir a gatinha Eu não dou tapa na cara, nem martelo cruzado Para todos os funkeiros um abraço apertado Porque o baile funk, muito bom ele é Você zoa a vera e pega muita mulher Sem neurose tá ligado, papo reto eu vou dar Eu sou o bolete e eu sou o sassá Quando eu curto o funk, eu viro criança A gata rebola e o corpo balança Sou da cidade de Deus e nesse embalo eu vou Dançando o birimbal e o break voador Hoje tenho orgulho e falo de coração Que o funk é alegria e só me traz emoção Pois acabaram as brigas, hoje tudo é amor Não tem lado B nem A, não existe corredor Agora o lema das galera é vir pro baile dançar O funk sendo assim, nunca vai se acabar Ao ver a gata rebolando, remexendo a cintura Cada vez me convenço que o funk é cultura Quando eu curto o funk, eu viro criança A gata rebola e o corpo balança Sou da cidade de Deus e nesse embalo eu vou Dançando o birimbal e o break voador Convido todas as galera para pós virem formar A garden, peixe, chaner, quioteiro e mutua Rossi enquanto o borel e o morro do adeus Puxando o bonde da paz, vem a cidade de Deus Barata 7-7, Coab e Vintem Grota, Vila, Aliança, Magalhães de Xerém Cruzada, Vidigal, Asfalto da Fregresia Turicica, Playboy, Camuri, Santa Maria Cabinol, Lidas, Pedra, Taclara, Cadena Azul Roto, Santa Luzia, Catarina, Boaçu Quando eu curto o funk, eu viro criança A gata rebola e o corpo balança Sou da cidade de Deus e nesse embalo eu vou Dançando o birimbal e o break voador Mas quando eu curto o funk, eu viro criança A gata rebola e o corpo balança Sou da cidade de Deus e nesse embalo eu vou Dançando o birimbal e o break voador Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Tchaduba, quem não viu parar pra ver? Tchaduba, quem não viu parar pra ver? Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Quem manda, quem manda no Mesquitão? Uhul, União de Cabo Sul Uhul, União de Cabo Sul Uhul, União de Cabo Sul Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Quem manda, quem manda, quem manda no Mesquitão? Morro da Coreia, viva Emíl Morro da Coreia, viva Emíl Morro da Coreia, viva Emíl Quem manda, quem manda no Mesquitão? Aja 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 Pai Pode soltar, pode soltar, pode soltar, pode soltar Fono, tem danão, hein? Fono, tem danão, hein? Tem, tem coragem, tem, tem coragem Pode soltar, pode soltar Fono, fono, fono Tem danão, hein? Fono, tem danão, hein? DJ, DJ, DJ Tem, tem coragem, pode soltar Campeão do Caudri, do Borel e do Cassino Campeão do Caudri, do Borel e do Cassino Dideu, Dideu, Dideu tá destruído Campeão do caldo e do vorel e do cassino Dideu tá destruído Campeão do caldo e do vorel e do cassino Dideu tá destruído Não, 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 não Campeão do Cautri, do Borel e do Cassino 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 Tcham, tcham, que de monstro Eu agora vou dizer Eu corro, tá chato, mas demorou como bater Tcham, tcham, que de monstro Eu agora vou dizer Eu morro, tá chato, mas demorou como bater E aí O que é isso? 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 Quem manda? Quem manda? Quem manda no baile? O que é isso? Quem manda? Quem manda no baile? O que é? Quem manda? Asfalto? Asfalto? O que é isso? O que é? Bento? O que é isso?